A Faculdade de Ciências Aplicadas, a FCA, fica situada em Limeira, a 54 quilômetros de Campinas. Apesar dela ser uma das unidades mais novas da Unicamp, ela é a única que oferece seis cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento. Nós temos cursos na área de Saúde, Ciências do Esporte e Nutrição, na área de Exatas e Tecnológicas, que são os cursos de Engenharia de Produção e Manufatura e os cursos de Administração e Administração Pública. A FCA tem uma característica muito particular de não ser departamental. Isso traz uma potência para a integração dos docentes das diferentes áreas, nós temos diferentes campos do conhecimento e proporciona também uma maior facilidade para a integração do ensino com a própria pesquisa e com a extensão. Ela tem uma característica também muito particular de possuir um núcleo de formação geral comum para os alunos, de formação humanista, e isso porque a interdisciplinaridade e a formação humanista são dois pilares essenciais no nosso projeto político e pedagógico. O mundo está em constantes transformações e os alunos precisam se preparar para intervir na sociedade. Então, um dos nossos objetivos é uma formação crítica e uma consciência social desses alunos. E o nosso núcleo geral comum tem um papel muito importante nessa formação. Nós temos mais de 30 organizações estudantis e não só aquelas como atléticas, diretórios acadêmicos e consultorias, mas também aquelas de serviços comunitários. Então, os alunos estão muito integrados à sociedade, desenvolvendo vários projetos que têm uma relação muito grande, inclusive, com o nosso tema de sustentabilidade. A CIDADE NO BRASIL